Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camilla e hoje a gente vai conversar sobre um livro de teatro. Aqui a gente tem então duas peças do Howard Pinter. Hoje a gente vai conversar então sobre o Howard Pinter, que é um dramaturgo muito importante que eu confesso que eu não conhecia. Eu comprei esse livro porque ele estava na promoção e aí aqui também está escrito que ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Enfim, não conhecia nada, resolvi comprar e me surpreendi muito. Vocês têm o costume de ler peças de teatro? Eu amo. Eu acho que é um gênero que não é devidamente reconhecido como deveria no mundo literário, mas é um gênero muito importante e para mim é um gênero que me traz muitas memórias boas, porque eu já cheguei a estudar artes cênicas, então eu gosto bastante. Geralmente peças são coisas muito rápidas de se ler, né? A gente lê normalmente numa sentada uma peça e é muito legal porque você consegue criar o espetáculo na sua imaginação. É diferente do romance que às vezes ele é um pouco mais fechado, eu acho que a peça é um pouco mais abrangente, então a gente consegue imaginar e criar algo muito mais pessoal, muito mais dentro da nossa imaginação. E é um gênero que eu faço muita questão de indicar para vocês. Eu fico ainda mais feliz de saber que hoje eu estou indicando um livro que eu não conhecia, são duas peças que eu gostei muito. E eu nem falei para vocês, né? Eu estou aqui falando, mas não falei nem quais peças são. Então aqui a gente tem o Monta Cargas e a Festa de Aniversário, são duas peças do Harold Pinter. Harold Pinter é londrino e ele escreveu ao longo da sua vida 29 peças, o que é bastante coisa. A primeira que fez bastante sucesso, assim, a que fez mais sucesso foi então a Festa de Aniversário, a primeira peça que a gente tem aqui no livro. Ela chegou inclusive a ser adaptada para a televisão pela BBC. As peças dele originaram um termo chamado interesco, tá? Que talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, mas se não ouviu falar, o que ele significa, cara? São sempre criadas situações totalmente misteriosas, totalmente diferentes, para personagens totalmente tradicionais. Então os personagens são aquelas pessoas mais tradicionais possíveis, mais normais possíveis, se é que pode ser, eu não gosto muito de usar o termo normal, mas é mais ou menos isso. Os personagens são super normais, super tradicionais, e aí eles se envolvem em alguma situação bem esquisita, bem diferente, bem inusitada. E aí tem sempre um mistério que envolve todos esses personagens, mas fica só na nossa imaginação, porque ele nunca dá uma resposta para as nossas questões, ele não dá a resposta para as nossas perguntas. Então como eu disse, aqui a gente tem nessa ediçãozinha, a gente tem a Festa de Aniversário e o Monta Cargas, que são duas peças. A primeira peça se passa então numa pensão, e nessa pensão só tem um hóspede, que é o Stanley. O Stanley é um cara que a gente não sabe muita coisa sobre ele, a gente sabe que ele não trabalha, que ele fica lá morando nessa pensão, e ele chega a ser muito mimado pela dona dessa pensão, que é a Maggie. A Maggie é lá casada com o Peter, e são só os dois então. Até que um dia chega mais dois hóspedes muito esquisitos, que eles meio que estão de olho no Stanley, eles estão mais preocupados com ele. Só que a gente não sabe por que eles estão atrás do Stanley, quem são esses dois caras, e o que eles querem com o Stanley, e quem é o Stanley. A história vai se passar então nesse mistério traçado em volta do Stanley, ao mesmo tempo que a gente tem ali um casal que meio que tá perdido ali no meio do tiroteio, que é o Peter e a Maggie. Como eu disse, o Peter ele deixa então essas pontas soltas desse mistério, pra que a gente dê as respostas, pra que a gente crie isso no nosso imaginário, mas na verdade ele não dá resposta nenhuma. Então vai chegar o final da peça, e a gente não vai saber. A gente não vai saber o que esses caras queriam, o que eles fizeram com o Stanley, quem são eles, quem é o Stanley. A gente não vai saber de nada. Mas eu acho que esse é o grande ponto, sabe, da leitura, porque é isso que encanta, é isso que faz com que a gente tenha vontade de ler mais, e aí a gente fica com aquilo, né? Nossa, mas será que ele era... o que será que ele era? O que será que aconteceu? E a gente começa a imaginar de acordo com as conversas, com os diálogos. E por que que se chama festa de aniversário? A peça vai se passar basicamente em alguns dias, né, uns... acho que um, dois, três dias. E um desses dias é o aniversário do Stanley. Na verdade não é o aniversário dele, mas a Maggie acha que é o aniversário dele, e ela resolve fazer uma festa surpresa pro Stanley, e aí ela convida esses dois caras que estão por ali, e é por isso que chama festa de aniversário. Essa maior parte da trama mesmo vai se passar no aniversário do Stanley. A segunda peça, então, é o Monta Cargas, que eu acho, sinceramente, que foi a que eu mais gostei das duas. Eu acho que tem um clima diferente, eu não sei, gostei muito dela. Ela vai se passar numa espécie de quarto, porão, um hotel meio abandonado, a gente não sabe exatamente aonde é, mas é uma espécie de um quarto, onde ali tem duas camas, é ali uma espécie de um quarto, talvez em um hotel decadente, e a gente tem ali dois pistoleiros que estão esperando pra fazer o serviço. Esperando o quê? Esperando um chamado do chefe deles, que nem eles sabem quem é o chefe, eles só sabem que eles precisam esperar um chamado pra poder fazer o serviço, que eles não sabem qual é, e nem quando vai ser. Então eles só estão ali aguardando. E aí que vai se passar esse diálogo entre esses dois pistoleiros, enquanto eles aguardam pra fazer um serviço que eles não sabem qual vai ser, pra quem eles não sabem quem é, eles também não sabem quando vão ser chamados, eles só estão ali aguardando mesmo. As suas peças ficaram conhecidas como comédia de ameaça. Os personagens ficam só em um ambiente, esperando acontecer alguma coisa, eles não sabem o que vai acontecer, então fica aquele ar de mistério, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nem os personagens. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi o ritmo dos diálogos. É bem aquele diálogo papum, 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 onde um fala o outro já responde, e eu gosto muito disso em peças. Eu acho que isso dá ação pro teatro, porque quando você tem peças que são mais paradas, que geralmente são mais lentas, é o diálogo que vai fazer todo esse movimento. Eu acho que é o diálogo que dá ação pra peça. E eu adoro esse jogo de palavras, eu acho que o Harry Pinter trabalhou muito bem nessa questão do diálogo. Gente, eu recomendo demais essa leitura. Sério, conheçam, vale muito a pena. São histórias muito gostosas de se ler. Mas assim, não esperem uma resposta pro mistério. Como eu já disse, ele não vai dar resposta nenhuma. Aqui no pretáxio do livro, a gente tem um artigo pelo Flávio Marinho. Pinter, o poeta da ambiguidade. E aqui ele traz um texto de apoio muito bacana. Aqui ele traz pra gente, então, um trechinho de um diálogo. Um diálogo, não, mas uma troca de cartas entre uma leitora e o Harry do Pinter. Então, a leitora mandou pra ele uma carta perguntando quais eram as respostas pros mistérios da festa de aniversário. E ela mandou pra ele, E o Pinter respondeu pra ela. Ou seja, deu pra gente entender ali que a ideia dele era justamente essa. Não era te dar as respostas. Era te deixar o mistério pra que você criasse isso no seu imaginário. E eu acho que é muito legal você ter isso numa peça de teatro. Principalmente porque durante a montagem, o diretor pode criar, pode inovar, fazendo da cabeça dele. Os atores podem muito bem inovar. Então, os atores podem criar, eles podem imaginar o que é que os personagens dele fizeram no passado. Cada montagem pode ser diferente, porque são pontos de vista diferentes. E coisas que os espectadores, os leitores não vão ficar sabendo, né? Então, é muito pessoal, é muito legal isso. Outra coisa que ele fala aqui no prefáxio também, que eu achei muito bacana, é que o Pinter descobriu que muito cedo, as pessoas, ao falarem, tentavam preencher o terrível e insuportável silêncio delator de seu isolamento. Ou seja, quando a gente tá numa situação em que a gente tá aguardando, a gente tá esperando, as pessoas, elas sentem uma necessidade de falar sobre qualquer coisa. Coisas assim, tem um propósito específico. Então, é como se você entrasse num elevador e você se vê obrigado a perguntar, a falar do tempo. Ai, será que vai chover hoje? Tá frio, né? Esquentou. É uma coisa do ser humano, é natural isso. E ele trabalhou muito isso nas peças. Eu assisti uma adaptação da festa de aniversário no YouTube, feita pela BBC. E é muito divertido, é muito engraçado. Eu acho que a Maggie, principalmente, que é a dona da pensão ali junto com o Pinter, ela ficou exatamente do jeito que eu imaginei. E foi muito divertido de assistir. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês conseguirem acompanhar. Acho que vale a pena conhecer. Enfim, recomendo muito que vocês conheçam essa história. Vamos ler mais peças de teatro. Inclusive, mais pra frente, a gente vai ter aí um projeto muito bacana com o gramaturno nacional. Um projeto de leitura que eu tô preparando aqui pro canal. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês estão acostumados a ler peças de teatro, se vocês ainda não estão acostumados, conta pra mim aí nos comentários. Me conta se você conhece Harold Pinter, se você ainda não conhece, se você ficou com interesse de ler. Deixa seu like pra ajudar o vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.